Salud, crominhos! Olha... Este vídeo eu vou fazer para mostrar a quem quiser ... ... ... ... ... ... ... ... ... para vocês que utilizam um em doce... ... ... ... ... ... ... ... eu fiz várias instalações utilizando vários métodos diferentes. Normalmente eu fiz sempre um Mac, de uma maneira ou outra, fiz sempre um Mac, a começar com aquele que não está ali, aquele Dell. Perdão, mas o Windows nunca tinha feito, tinha feito com DVDs, mas nunca tinha feito, criado uma chave USB, a instalação de Navrix. Bom, por certo sabe, vocês vão abrir o vosso Google, eu vou fazer este vídeo o mais pequenino possível, depois vou arrancar com o meu PC, para vos mostrar que realmente sabe, isso funciona, e é muito rápido. Então, aqui procuramos Navrix. Ah, assim, Navrix. Vamos meter um espaço em Maverick. Maverick. Vamos começar, tac. Vamos meter, na primeira, vocês veem aqui, primeira, tac. Se calhar vão perder mais tempo a fazer o download, da distro. E vocês vão ver aqui, para os posibilidades da AMD, que tem o AMD com FX, das séries FX Series. Por isso, é uma boa novidade, porque a maior parte dos vossos componentes são compatíveis com o Mac, e facilmente poderão instalar o Navrix no Intel. Eu tenho um Intel, mas eu tenho um AMD, mas eu consegui instalá-lo, foi um sucesso na instalação, mas eu tenho a minha carta gráfica, eu não sei se é compatível ou não, não tenho que falar assim, mas em todos os casos. Neste, que tenho aqui, que é uma torre, que é um Intel, Dual Core, que os ajusta rapidamente. Ah! Aqui, sem grandes merdas, não, nada. Vamos ver aqui, vamos fazer o download do DMG, isto, está aqui. temos de carregar este e vamos carregar o último programa para fazer isto vocês normalmente têm que partilhar eu vou-vos mostrar porque eu já partilhei estou inscrito no site tem que partilhar onde encontrar aqui na página anterior esta aqui não é preciso vou experimentar aqui para ver se ele vai-me demandar ou não vai-me pedir como estou inscrito não podem fazer os dois ao mesmo tempo tenho que esperar 5 segundos ou uma coisa assim para poder carregar o outro eu não vou estar a carregar já carreguei já tenho tudo aqui vou passar diretamente vou fechar aqui a janela quando vem ele está aqui a carregar são 5,3 gigas eu diz-me 4 horas mas pode ir a menos tempo eu vou fechar isto o ICT e vamos aqui passar a instalação vamos fazer aqui a instalação da clé USB então eu instalei nesta clé nesta chave USB a UCHIGAS isso demora 20 minutos e pronto eu vou-lhe se eu for ligar agora ele vai-me dizer que eu tenho que formatar porque ele não conhece o fichero que está aqui que é um fichero M10 vou-lhe meter aqui vocês vão ver que ele vai dizer direto que ela deve ser formatada agora mas vocês não formatam no vosso caso não vai-lhe ter isso vocês vão formatá-la em NTFS e quando ela estiver formatada vem aqui ao pequenino programa que carreguei que ele está aqui este pequenino programa que é o último da lista que eu vos mostrei e abrem aqui é o último porque está comprimido é um zip eles vão descomprimir e vão aqui é o último e vamos abrir isto aqui vão escolher a imagem na pequena casinha azul ali escolhem a imagem eu tenho que ir aqui ao meu computador vocês passarem para ser mais rápido disso para responder bom eu tenho eu conselho-vos a gravar a vossa imagem para o vosso bureau para o vosso tanto como é que se chama trabalho o meu está aqui e tem que não sei como é que se diz tem que selecionar aqui na casinha em baixo aqui nesta casinha aqui tem que vir aqui porque ele de origem não sei como é que se diz ele vai resolver isto o que vocês veem aqui eu já estou no disco onde tenho a minha imagem mas ele não me identifica a imagem porque eu passo que ele vai me ler só estes fichas deste tipo de imagens nós queremos todo o tipo de imagens vamos carregar as trisco como fosse trisco e então assim já vamos ver o nosso o nosso ficheiro de ANG de outra maneira não vamos ver o ficheiro nunca poderemos selecionar se não mudarmos esta casinha aqui vamos selecionar o ficheiro levar para sei lá na casinha está bom e aqui vamos selecionar aquele USB que nós queremos eu não vou voltar a fazer isto porque já está feito uma vez que está feito depois escrevem aqui write escrever se vocês estão em português vai demorarem uns 20 minutos se tiver um i3 um i5 um i7 pode demorar 20 minutos ou mesmo menos depois também depende da vossa chave USB como vê está feito vocês estão prontos para fazer o reboot não tem que instalar mais nada e vamos fazer o reboot vou aqui start restart e vamos ver como é que o USB está lá e eu vou arrancar com F a primeira vez que vocês têm que fazer isso tem que ou configurar o vossa BIOS para arrancar diretamente da clave USB da chave ou então vamos fazer como eu eu faço F8 eu não sei se é o F8 ou se é o F10 então eu toco nos três ao mesmo tempo e agora lá e temos aqui o boot o boot menu e o que é que vamos fazer vamos esquecer que eu já instalei eu já instalei o Mac mas mesmo se não tiver instalado Mac vou ter a mesma janela se carregar no F8 tem a mesma janela e vocês obviamente terão a mesma coisa F8 F9 F12 e vão escolher então a clave USB e eu vou escolher a clave USB eu marco ele abriu ele abriu e vocês veem que já tenho aqui iMac Windows NTFS e iMac que já tem instalado mas ele diz-me Navrix Navrix que é esta o primeiro é a minha clave USB a minha chave USB e para arrancar com a chave USB aqueles que tenham Intel normalmente o menos V trabalha para AMD vocês têm que escrever AMD que é o nome identifica bem tem que ter atenção nisto AMD ou AMD 64 e tem que escrever agora vai ser um pouco difícil um graphics enabler equals no equals no no E, minus, V. Ah, merda, G primário lá é o Q com o A, mas tem que meter com o G grande e o A grande, em vez do Q tem que ser o A. Foi assim que eu arranquei com o meu AMD, daquele USB, não sei, porque eu estou ainda a dar estas bootlegs, mas para arrancar com o Mafrix, que é daquele USB, da chave USB. Mas como estão no Intel, normalmente o Intel, se for o modelo ainda mais compatível a ela, então eu marco menos I, menos V, que é um verboso molde, ou seja, se houver um erro, ele vai se identificar o erro e vamos lá arrancar com ele. Normalmente ele tem que arrancar, já arrancou várias vezes, e com o Intel i3, i5, i7, mesmo um do low-core, que tenham... Mas, convê-vos ter uma carta gráfica de preferência compatível, as NVIDIA são quase todas compatíveis. Eu tenho uma carta gráfica de 1 GB, dedicado, tenho 4 GB de RAM, e tudo está instalado a rolar a maravilha. Não tenho problemas, mas, olha lá. Eu já tenho o rato, o rato está almoço ali, já podem ver o ratinho ali, então ele vai demorar mais uns segundos. E... eu vou arrancar. É sempre mais gelento. Ele está a ler ali aquele chave. Ele vai arrancar a carta. 5, 10 segundos. Vai arrancar até aqui. E tem que ser um bocadinho pacientes, porque... Ao fim do caso, não temos macros. Temos um PC. É um PC, vai lá. Não é um macro. Sejam um bocadinho pacientes, não sejam precipitados, não carreguem, deixem-me fazer. Se o vosso rato, ele está bom, é porque ele vai arrancar. Não há carnal pânico, não há erros. Pois... Jante de ver a rato, ele vai arrancar a carta. Então... 3,2,3,3,3,3,3,3,0... Então... Olha... Espero. E temos o ecrã de instalação, aba, ainda por cima, meti na língua alemã, vou andar para trás, porque não vai ser uma gama de bega, o gajo não percebe nada, eu não percebo nada. Eu carreguei meus botões prontos, não vai aparecer aqui a interface. Vou dar um pouquinho de tempo. Temos aqui, novamente, vamos escolher aqui, vocês escolhem o inglês, o francês, a língua que quiserem, tem aqui as línguas todas, português, Brasil, e tem um som. Estão a ver? Tem um som já instalado, e não está nada instalado, mas já vos diz o som, já vos caga palavras. Chegando aqui, aconselho-vos a terem mais que um disco duro, não vos aconselho a meterem isto tudo no mesmo disco duro. É um conselho, agora depois vocês fazem o que quiserem. Se tiverem problemas de autorizações, depois não vos dão, que não vos aconselhem. Aqui, tenho aqui os meus discos, do lado esquerdo, vocês vão ter os vossos discos do lado esquerdo. Eu já tenho aqui tudo instalado no iMac, mas tenho aqui outra partição, podia fazer a instalação, não vou fazer, não vou só mostrar. Aqui, tenho que expor que vou instalar aqui, venho aqui, erase, apagar, e este está formatado em NTFS, e tenho que vir aqui, e tenho que meter a primeira. Mac OS X Extended Journal. Dizem aqui, erase, apagar, tac. Acabou, venha lá acima, quit, continue, grip, escolhem lá o vosso discosito. Para o Intel, não aconselho, mas normalmente, o Intel, vocês não têm que fazer nada. Eu fiz um pouco de customização, mas não sei como é que se diz em francês, ou em português, já não me lembro. Eu ativei TUSA. Porquê? Porque eu tenho Intel, e os Intel estão preparados para controle de... Paulo, Paulo, Paulo Manager, controle do mundo. Eu não sei como é que se diz em português. Eu selecionei isto tudo, porque eu tenho Intel, mas AMD, não façam nada. Se não conhecerem o vosso PC, não metam nada. Deixem como está. Default. Deixem como ele está assim. Normalmente, vai fazer a instalação, se vocês tiverem uma carta gráfica NVIDIA TPR. Uma vez que está instalado, eu vou arrancar, e vou arrancar só para mostrar o que é que vocês vão... Vamos fugir, já, um Mac instalado, e vou fazer um restart. Ok. Restart. E ele vai... A rede de maré, a rede de maré, vai arrancar de novo. Sim, este foi o processo que eu utilizei. Eu faço um dual boot. Vou-vos mostrar como é que depois a operação... O V, ele vai botar, se eu não carregar em nada, eu carrego. Eu não carreguei nada. Ele vai... Se não carregamos em nada, eu tenho Windows e Mac. Se não carregamos em nenhuma tecla, durante o tempo que ele vai carregar a barra, a barra vermelha, ele vai carregar o Mac, direto. Se quisermos o Windows, temos de tocar numa tecla antes que ele acabe a barra, de maneira que ele nos dê uns discos a escolher de onde é que nós vamos arrancar. Eu, quando não carreguei a tempo, ele vai arrancar o Mac. Se eu carregasse o Windows antes, tinha a possibilidade de escolher de arrancar com Windows. Bom, aqui vai arrancar com o Marrix. Ele vai... Como eu já fiz a configuração de tudo, ele vai... Agora, logicamente... Ele pede-me a minha password, a qual eu vou tapar, vou tapar e escolher. Eu tenho já o Mac Alimé. Aqui com o U-Torrent, vai ser uma das primeiras coisas que eu vou falar. U-Torrent. A primeira... O primeiro boot que vocês vão fazer, do lado direito aqui do... do ecrã, onde eu tenho aqui o Spotlight, não é? Mas, deste lado, vão-se abrir janelinhas. Tec, 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 tec. Não desligue o vosso computador, não desligue o seu computador. Narixe, é um tom de... Optimize o vosso computador. O vosso Marrix. Então, isto vai durar uns 5 minutos. Vocês não fazem nada, deixam-me fazer. Quando acabou... Eu vou-vos instalar uns programazitos nas vossas aplicações, como este aqui. Cast Resort. Este vai ser um dos programas que vamos instalar. E é muito importante este. Ao menos para Intel. E mesmo para AMD. Mas, o primeiro boot que vocês vão fazer... Vocês terão... Para o Intel... Vocês terão de arrancar, obviamente, com a clipa. Se não tem ainda... Ainda vos falta um pequenino programa a instalar no vosso distúr. Que... Vocês devem... Ao mesmo tempo que ele está a fazer as configurações. Vocês poderão... Este... 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 Este programazito. Vocês poderão... Procurar... Procuram... Chamelian Wizard. E quando o carregarem... Estes... Tapam no Google. Vais apanhar. E quando... Se tiverem um disco... Só com Mac. Vocês veem cá em baixo. Mas vocês têm que ler em inglês. Vocês... Se é simples. Está aqui tudo especificado. Dependendo do que vocês tiverem. Para mim. Como eu tenho dois... Deis discos duros. Tenho três até. Mas como tenho... Um com Mac. E outro com Windows. Eu tenho que escolher... O segundo. Porque tenho... Um disco com Mac. E um outro com... Windows. Então eu tenho que escolher este. E... E... Faço isto. Eu tenho aqui... Um... Micro S10. 10.9.2. Estou... Então... Estão todos aqui. Estou aladinho. Eu aqui nas aplicações. Porque eu ainda não estou... A gente está na Mac. Na Apple. Acho que eu sento mais... Eu tenho aqui 4 dedos, mas eu tenho, como podem ver, eu tenho o iMovie, o iFoto, mas pronto, tenho aqui GarageBand, tenho o Guitar Rig, Amplitude, Lightroom, tenho alguns programazitos, não está ainda acabadinho, que são as aplicações que eu tenho aqui, que ainda não estão todas as que eu quero e como eu quero, mas pronto, basicamente é isto, se tiverem um bom Intel, uma boa torre, fazem um bom Mac e podem, pronto, eu aconselho, sempre bem melhor que o Windows, tirando o Linux, o Windows deixa muito a desejar, é bom por trabalhar em algumas coisas, mas pronto, há sempre gaves, problemas, problemas e desvios, malware, este aqui é mais fiável. E pronto pá, agora vou fazer só um restart, para vos mostrar que, mesmo no meu computador, arranco o meu iMovie. E agora, como já vos digo, eu vou arrancar com o menu, para caixa para página branca, e eu vou gravar aqui numa tecla qualquer, não importa. Se não tire isto, eu não tirei tempo, eu devia ter tirado, mas vai ver essa branca. ... 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 As partições, as umas discos, eu vou escolher um dos. Eu vou jogar um dos. Eu quero um dos. Eu não acusava se não tinha um dos. Sentido. O bug que eu fiz foi que tirei a clé quando ela estava a ser unida. Por isso é que ela não arrancou a clé. Não, não. Um minuto. Só vai até... Agora lá, estamos em Windows. Tem a mesma música que tudo porque vocês não ouvem. Porque... É, vai lá. É uma instalação que vai demorar até o mesmo tempo que eu demorei a fazer o meu vídeo. Praticamente 25 minutos. E vocês tiram a... Mac. Não vou esquecer. E pode ir a casa para o Mac ou comentas. Ok? Vapai. Espero que não tenha gostado. Tchau. 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 Tchau.